Olá a todos e a todas, meu nome é César Cássio, sou ministro, diretor do departamento do Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços. Tenho aqui ao meu lado o considero César Bonamico, que é o chefe da divisão de política financeira, que acompanha diretamente o tema do G20. Nós aqui no Itamaraty temos, sob esse departamento, o papel de coordenação dos temas do G20 e eu vou explicar em mais detalhes como isso funciona e, em seguida, dar alguma informação sobre a preparação para essa reunião de cúpula que vai acontecer em Buenos Aires. A ideia aqui é um pouco, fazer um breve história, dar uma informação básica sobre esse agrupamento. em seguida, algumas ideias, algumas questões que estão sendo discutidas na preparação para a reunião de cúpula e depois eu abriria para perguntas sobre esses temas. O G20, talvez seja a primeira questão, o que é o G20? O G20 não é uma organização, ele não tem o status de uma organização internacional. Ele nasceu no final dos anos 90 como um foro, uma instância de diálogo em torno de questões basicamente financeiras. Ele nasceu como G20 financeiro. Nesse sentido, ele buscava responder a esses desafios que surgiram com crises na Ásia, no México, enfim, nesse final da década de 90. E assim permaneceu, até que houve uma nova, um novo momento, em 2008, a crise de 2008. Ele se transforma em um foro para o nível de chefes de Estado e governo. E nesse momento, em 2008, ele já tem um escopo mais amplo de discussões. As discussões passam a ser sobre temas que vão além do financeiro. E nesse momento, o G20, portanto, passa a ter duas grandes áreas, chamadas tracks, ou trilhas. A trilha financeira, que é coordenada pelo Ministério da Fazenda, ou seja, o G20 financeiro continua a existir como tal, nessa perspectiva. Há reuniões de presidentes do Banco Central e do Ministro da Fazenda, com uma agenda específica. Enquanto o G20, que cuida de todo o resto da agenda, enfim, que inclui temas, todos os outros temas, enfim, de natureza, que tratam de agenda digital, educação, cultura, questões de saúde, e todo o resto da gente. Ela é centrada no chamado track, ou na trilha de chefes. E é aqui que o Itamaraty tem esse papel de coordenação. Ele vem desempenhando, e aqui no caso, o departamento, que eu sou do Itamaraty, ele tem esse papel de preparar as informações em contato com os demais ministérios, em contato com as demais unidades do Itamaraty, que cobrem os temas específicos. Então, nós estamos falando aqui de uma, vamos dizer, de uma interlocução que o Itamaraty faz para preparar a participação tanto do Xerpa brasileiro, que acompanha os temas não financeiros, quanto do presidente da República, quando se trata de uma cúpula, como é o caso da cúpula de Banizares, que vai acontecer no final da próxima semana, é 30 e dia, 1º de dezembro. O G20, ele se organiza com um fórum, como eu mencionei, de diálogo, de busca de consensos. Ele se organiza, portanto, em grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são temáticos. E, a cada ano, uma presidência organiza os trabalhos com alguma autonomia. O G20, por não ter, pela característica que tem dentro nisso, ele tem essa possibilidade, a cada ano de uma presidência que sucede, de propor linhas diferentes, mudar nomes de grupos, criar grupos novos. Mas todos esses temas que nós estamos agora começando a adaptar nesse brilho, eles são cobertos de uma forma temática. Então, enfim, existe um IGT que trata nos temas de educação, com outra educação-trabalho, enfim, temas econômicos, financeiros, investimentos, melhor dizendo, temas de investimentos, comércio e investimentos, clima, energia, transição energética, combate à corrupção, enfim, são vários grupos de trabalho e em cada um deles tem reuniões organizadas ao longo do ano. E quem compõe esses grupos, eu falo sempre do TREC, ou da trilha, não estou falando dos temas financeiros que estão a cargo do Ministério da Fazenda. Então, esse G20 que eu menciono aqui, ele é, ao longo do ano, objeto de reuniões desses grupos de trabalho e de outros grupos menores, que são coordenados também pelo Itamaraty. Em alguns casos, os ministérios têm um papel mais de cooperação, mas tudo passa também pelo Itamaraty. E, ao longo do ano, se busca produzir consensos em torno de temas que são propostos desde a inauguração, desde o início do ano, pela presidência. A presidência argentina, para o ano de 2018, propôs alguns temas centrais, e o principal deles, como está nessa folha resumo que eu fiz circular, alguns dos temas propostos pela presidência argentina foram o futuro do trabalho, infraestrutura para o desenvolvimento e o futuro sustentável da alimentação. Então, são três grandes temas que a presidência argentina propôs e os trabalhos se desenvolveram ao longo dos anos, quer dizer, em cada um desses grupos temáticos, há uma certa continuidade em relação aos anos anteriores, há uma certa continuidade, uma sequência lógica dos trabalhos, mas a presidência argentina busca colocar ênfase nesses três grandes temas. E, ao final do ano, ou seja, na reunião de cúpula, na reunião de chefes de Estado e Governo, que vai acontecer em Buenos Aires, o produto final é um comunicado de líderes. E, nesse comunicado que está sendo discutido, a presidência argentina já circulou um rascunho de comunicado e já foram também circuladas propostas, comentários de cada um dos membros do GEPIT em relação a esse texto. esse produto vai ser, digamos, adotado pelo chefe de Estado e Governo na reunião de Buenos Aires, na reunião de cúpula. Esse é o grande, vamos dizer, é o que mais curiosidade gera, é o grande resultado do GEPIT, que indica determinadas tendências, determinadas ênfases que vão ser muito importantes, como vocês todos sabem, que já estão na imprensa, algumas das grandes questões em discussão já estão sendo objeto de divulgação e de debate. existem também, e preciso enfatizar, documentos que são anexos, que são anexados a essa declaração, que são fruto do trabalho desses grupos temáticos. E eles são também importantes porque eles resultam de um exercício de comparação de legislações, de buscas de consensos que vão ser, em algum momento, vão exercer influência sobre os debates do plano multilateral, que vão influenciar a agenda de organizações internacionais, de organizações temáticas, de organizações especializadas. Então, chama a atenção de vocês, nesse resumo que nós preparamos, é importante que vocês tenham presente o resultado de um ano de trabalho, não somente centrado nesse comunicado final de livros, mas também em todo o conjunto de documentos que são gerados pelos grupos de trabalho. Isso está disponível já. Esses documentos já estão disponíveis na página do G20, que vocês podem consultar e ter uma ideia geral do que é o produto de um trabalho de um ano. então, eles vão tratar de todos os temas, com ênfase diferenciada da economia global, infraestrutura, inclusão financeira, tributação, saúde, emprego, educação, sustentabilidade do clima, tem temas de agricultura e comércio internacional. O último comentário tem relação com os grupos de engajamento. Eu queria destacar que o G20 procura ter uma relação com a sociedade civil e ela se estrutura em torno desses grupos de engajamento, que são temáticos, como vocês têm aqui no último comentário dessa coisa, eles têm características que são grupos que envolvem a sociedade civil, os negócios, a ciência, no caso, a academia, o trabalho, mulheres, juventude. todos esses grupos se reúnem de forma autronoma ao longo do plano e também adotam suas conclusões, tiram suas conclusões independentemente de uma agenda do regime, mas eles buscam e o G20 tem essa permeabilidade, o G20 toma nota dessas dessas recomendações, isso influencia os debates. E aqui é um comentário que vale a pena também ser apresentado, o Itamaraty reuniu em junho deste ano, ele organizou um seminário com todos esses grupos brasileiros, porque existem sessões nacionais, todos esses grupos foram convidados, nós fizemos uma reunião aqui, nós fizemos um seminário aqui no Itamaraty e nós ouvimos de cada um deles, de cada um desses representantes, no caso de business, por exemplo, veio CNI, no caso de também representantes de outras áreas do trabalho, juventude, associações, de OIMD, enfim, academia, representantes da academia, então nós ouvimos quais são as questões que eles querem que estejam na pauta do G20 e, por outro lado, nós informamos, convidamos cada uma das unidades do Itamaraty que cuida dos temas vinculados ao G20 e cada uma dessas unidades fez explanações sobre como se desenvolve o trabalho, quais são os temas que estão sendo levados adiante neste ano de 2018. Então, foi uma iniciativa muito bem acolhida e nós pretendemos já estar, inclusive, programada para 2019, vamos fazer outra reunião com grupos de engajamento. A nossa ideia também é dar à imprensa toda a informação sobre como se desenvolvem os trabalhos do G20, esse grifo aqui é um exemplo disso, mas não se esgota aqui, estamos à disposição também para interagir com a imprensa. Nós procuramos também, por intermédio da assessoria de imprensa, colocar informações, divulgar informações sobre como se desenvolvem esses trabalhos da perspectiva do Brasil. Basicamente, eu acho que é isso, uma rápida, vamos dizer assim, um bom de águia, seriam esses os temas, as grandes linhas. O ano que vem a presidência do G20 já está definida, já está trabalhando sobre as suas prioridades, sobre uma agenda que vai ser divulgada, e com estes comentários eu creio que fico por aqui, eu abriria a palavra para quem quiser fazer perguntas, comentários, lembrando sempre como foi lembrado ao isso, que cada um se identifique antes de cancelar a pergunta. Bom dia, Ana Cristina, da Agência Brasil, em caso da contribuição brasileira ao G20, quais foram os principais tópicos do discurso do presidente Michel Temer? como é que é? Nós temos, muito obrigado, nós temos a participação brasileira, enfim, ela vai se estruturar em termos gerais, que são os chefes de Estado e governo que vão participar da reunião de culpa em torno de grandes temas, então foi proposto em cada uma das ocasiões, são quatro sessões temáticas e mais um retiro, que não tem tema específico, então em cada uma dessas sessões foi proposto um grupo de temas, então na verdade nós nos acomodamos aos propostos, escolhemos alguns temas, eu poderia mencionar que o tema do comércio internacional é, como não poderia deixar de ser, um tema que preocupa o governo brasileiro, um tema de extrema violência, então ele tem a mensagem que será estará presente em termos de uma busca de solução para essa crise que o mundo atravessa em termos de comércio, a ONC, a necessidade ou não de reforma, como elas poderiam configurar, todos esses temas no plano do comércio estarão presentes, evidente que outros temas são igualmente relevantes, como o caso da questão do clima, a mensagem em um ou outro bloco temático do certo estado vão considerar esse tema e o presidente temer também se dedicará à questão da mudança do clima e informando sobre os progressos no âmbito do oeste qual é a preocupação que o Brasil tem em relação a esse tema e muito especialmente no caso do acordo de Paris, que é um tema que está na primeira linha de preocupação dos membros do G20. Outras questões como a agricultura serão mencionadas no papel que o Brasil desempenha no tema de uma agricultura sustentável e a contribuição que o Brasil tem dada para esse tema. O futuro do trabalho também é uma questão relevante para o Brasil e o Brasil nesse sentido tem que ver com muito apreço esse tópico como um dos tópicos centrais dessa presidência do G20 exercida pela Argentina com os desafios vinculados a essa chamada indústria 4.0 como é que isso pode afetar o que se deve fazer para vencer e como se adaptar a essa nova realidade que já essa presidência que já está em andamento que é um desafio para todos os países esses temas portanto estarão presentes nas intervenções do presidente da república ao longo das quatro sessões temáticas. Bom dia Délice Ortiz Teve Novo o que se espera de resultado na volta do G20 ou é só discussão ou tem algum algum documento alguma discussão que já está bem que já esteja bem avançada para que se possa esperar alguma decisão definitiva A questão fundamental é a própria natureza do G20 por não ser uma organização internacional ele não gera compromissos vinculantes o que isso poderia comparar em relação a ONC por exemplo não existe uma ou qualquer outra organização que tenha compromissos vinculantes o G20 como mencionou no início ele é um fórum informal ele tem uma natureza informal ele não tem regras de procedimento ele não tem um secretariado fixo não tem uma organização a volta ele tem essa natureza sui gêneros e o resultado por reunir as 20 maiores economias do mundo que existe um critério de representatividade que pode ser questionado na verdade nós estamos em Brasil ter parte desse grupo e temos uma contribuição relevante a dar nessa discussão que se faz ao longo do ano os temas são propostos e existe o que se busca uma convergência de visões sobre os temas mais importantes que são discutidos esse comunicado ele recolhe as conclusões de um ano de debate nesses grupos de trabalho e entre os chefas os chefas também se reunem ao longo do ano e tomam levam em consideração o que se discute em muitos grupos de trabalho então são diferentes camadas e ao final do ano os chefas do Estado e o governo vão selecionar quais são os temas que vão figurar numa declaração essa declaração ela tem um peso importante porque ela vai dar destaque aos principais temas o que se busca por exemplo no caso da Argentina é fazer uma declaração tanto quanto possível para que o destaque seja maior para que ele seja em dez páginas de uma declaração então a presidência argentina busca fazer uma declaração em princípio em poucas páginas e esse é o resultado essa é a são as grandes questões que são distribuídas por capítulos para que se chamem mais atenção então não há o que se traz na sua data o que se traz da data o que chama mais atenção que é a declaração de milímetros que são temas muito delicados por sua vez e a linguagem que se vai enxergar qual vai ser a linguagem o que se vai qual vai ser o consenso possível em temas como o comércio não se sabe as negociações estão acontecendo agora e vão prosseguir ao longo da semana que vem em várias áreas então não se sabe qual vai ser o resultado que tipo de linguagem vai ser adotada e isso vai ser indicativo espera-se de quais direções serão adotadas em distintos temas o que me chamou atenção é que nesses temas que o senhor indicou como interessantes para o Brasil talvez prioritários no encontro não entra um tema que é a dor de cabeça no mundo inteiro que é a migração a migração isso não entra? sim já está sendo discutido tem exemplos eu não fiz uma lista exaltiva mas o tema de migrações está sendo discutido sim ele está sendo discutido ao longo do ano ele é também um dos temas inevitáveis e o que o Brasil leva como sugestão ou linguagem? nós temos uma discussão aberta sobre os temas o nosso exemplo recente dos temas que estão sendo oferecidos como exemplo são o caso da questão da vizinhança Venezuela cada país mostra dá o seu depoimento cada membro dos eventos oferece exemplos de como a situação está sendo encaminhada o Brasil tende a mostrar também a importância de se oferecer refúgio de se tratar essa questão das migrações com essa perspectiva e esse tema necessariamente será objeto de discussão se ele vai entrar ou não no comunicado final isso vai depender de uma discussão de uma dinâmica que vai acontecer ao longo da semana próxima que vai culminar no comunicado bom dia Eduardo de igreja agência de agência que agenda não sei se pode adiantar viaja presidente quando viaja alguma possível bilateral e segundo ponto o gimente vai se unir o mês da mudança de governo do Brasil o governo que parece que vai ter uma linha diferente em alguns temas centrais foi conversado de alguma maneira a posição do Brasil agora no G20 com a equipe de transição obrigado quanto as bilaterais elas estão sendo organizadas isso costuma acontecer a última hora enfim os pedidos chegam já estamos tomando as providências já há pedidos bilaterais com o presidente Temer mas ainda não foram confirmados e quanto a questão da transição não há definição nós estamos trabalhando normalmente com relação a preparação para esta reunião do G20 o presidente Temer que está que vai comparecer o presidente Bolsonaro não irá apesar de ter sido convidado ele não poderá comparecer isso já é uma informação confirmada então prossegue os preparativos nessa perspectiva mas não não houve interação com a equipe de transição de respeito a preparação para a segunda reunião do G20 eu não tenho essa informação no momento não se chegou estamos preparando normalmente essa 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 culpa do G20 talvez eu possa pedir porque essas questões são muito de natureza genérica para dar um pouco de conteúdo mais específico porque nós exercemos o papel de coordenação mas eu tenho aqui ao meu lado o conselheiro César Donamigo que é ele chefia a unidade que também o nosso trabalho talvez ele possa dar um pouco mais de informação sobre como se envolve um ou dois temas cruciais também para o Brasil mas eu tenho participado de maneira educativa obrigado bom se me permite retomar algumas das perguntas sobre os resultados como o ministro explicou ao longo do ano vários grupos de trabalho desenvolvem debates e produtos também há vários digamos subresultados que frequentemente passam desapercebidos e o que é compreensível geralmente quando se debate alguma coisa se chega a algum resultado não necessariamente isso é notícia esses resultados estarão refletidos na declaração de líderes enfim onde houve consenso nós temos resultados importantes que eu tento mencionar alguns e em alguns sobre alguns temas ainda há questões a serem debatidas e essas até porque o resultado será a própria declaração o que é que os líderes dirão sobre por exemplo comércio internacional o clima mas além disso eu gostaria de percorrer rapidamente alguns dos subprodutos debate sobre excesso de capacidade de aço é um debate contínuo certo que avançou durante esse ano já tem temos uma solução para o problema não mas 21 blocos onde esse importante debate acontece na área de agricultura houve debates sobre preservação de solos sobre cadeias globais de valor de produtos agrícolas e também sobre utilização de antimicrobianos na área de anticorrupção foram adotados princípios de alto nível sobre prevenção da corrupção e garantia de integridade de empresas estatais e também princípios de alto nível sobre prevenção e gestão de conflitos de interesse no setor público como eu disse são todos subprodutos dessas discussões que tem um valor em si e embora não tenha tanta visibilidade na área de energia o tema central foram as transições energéticas a presidência de Antigua inclusive mudou o nome do grupo de energia para o grupo de transições energéticas no plural para dar uma indicação clara de que cada país tem a sua própria transição ou deve fazer a sua própria transição energética para uma economia de baixo carbono nesse sentido foi provada declaração de ministros e um plano de trabalho para a BNG grupo de emprego o ministro já adiantou já explicou um pouco o tema central do debate foi o futuro do trabalho o impacto das novas tecnologias nos empregos e também nas políticas de educação já que é preciso preparar a mão de obra e retreinar capacitar a mão de obra para se declarar essa nova economia então esse foi o tema discutido tanto no TECA de CETAS quanto no de finanças foi produzir uma série de recomendações para os países sobre como enfrentar esse fenômeno na área de economia digital que também teve início no G20 na presidência anterior na Alemanha na presidência anterior foi adotado um mapa do caminho então nesse ano os debates centralizaram o governo digital a superação do hiato de gênero da participação das mulheres na economia digital debateu-se formas de mensurar a economia digital já que uma boa parte da produção econômica do PIB uma parte crescente é feita na economia digital e não está sendo medida então é um problema que vem sendo tratado também e outro desafio que é de investimentos em infraestrutura de infraestrutura digital já que os países enfrentam diferentes desafios da economia digital alguns em retreinar a mão de obra outros em sequer ter acesso a rede no grupo litoral de desenvolvimento que é um que minha divisão coordena diretamente trata de temas diversos de desenvolvimento nós tínhamos cinco produtos esse ano uma delas foi um debate novo no G20 que foi a iniciativa para o desenvolvimento da primeira infância ou seja políticas para os primeiros mil dias de vida do bebê que é um período crucial para o futuro desenvolvimento da pessoa princípios de alto nível sobre habitat sustentável por meio do planejamento regional foi a primeira vez que o G20 discutiu o tema da agenda de habitat focalizada no planejamento regional buscando soluções sustentáveis para os vários dilemas transporte educação inclusão de pessoas perspectiva de higiene terceiro instrumento foi sobre financiamento de negócios inclusivos que é um tema que já vinha sendo debate no G20 e que de particular interesse para o Brasil o Brasil é o único país que tem uma estratégia nacional de investimentos de impacto adotada no início desse ano então os debates como nesse caso nesse ano foram assentados nos instrumentos de financiamento para esse tipo de negócio normalmente negócios startups cujo foco a própria definição do negócio inclusivo são aqueles investimentos que tem efeito na base da equilíbrio social terceiro quarto produto Buenos Aires update é basicamente uma compilação das contribuições do G20 para a implementação da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável no mundo há vários compromissos e ações coletivas compromissos assumidos pelos países do G20 implementados coletivamente que contribuem para a implementação dessa agenda e o grupo de desenvolvimento também desenvolve um trabalho de monitoramento de compromissos do próprio G20 ou seja cada ano os principais compromissos feitos pelos países são incorporados a uma lista de compromissos que é acompanhada até que sejam concluídos essa é uma questão interessante o G20 também monitora embora não haja um compromisso vinculante nesse sentido escrito o G20 também desenvolve um acompanhamento e cada vez mais estruturado das ações que são propostas e aí vocês poderão examinar no final desse resumo que nós apresentamos quais são os documentos nesse anexo ou melhor dizendo nessa página do G20 quais são os produtos que já foram divulgados até agora por cada um dos grupos de trabalho do G20 alguma outra pergunta? sim, por favor Gabriela da MPR Gabriela Noronho da MPR só uma dúvida além do presidente Michel Temer tem outras autoridades que já foram confirmadas no Brasil que vão participar da CUP acho que ministros enfim algum outro autoridade? sim nós temos o ministro da Fazenda que é quem lidera a trilha de dentro do G20 dos assuntos financeiros temos provavelmente o ministro da Renda e Comércio Desenvolvimento dos Comércios ainda está sendo está por confirmar essa preparação mas provavelmente diretamente confirmado o ministro da Fazenda e estes são os ministros que tem até agora o ministro chanceler brasileiro ainda está por confirmar essa presença dele estamos preparando fazendo toda a preparação para a participação dele também até o momento são estes os nomes que normalmente acompanham as notas de G20 que deverão estar salvo alguma mudança de última hora nas agendas muito obrigado a todos então continuamos à disposição tchau 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 tchau